Olá, na nossa dica de produtos de hoje nós vamos falar sobre rendas. Temos algumas rendas aqui na Selga maravilhosas, que a gente tem visto que tem usado muito nas roupas e também em artesanato em geral. Então a gente trouxe um pouco para vocês conhecerem, porque nós temos uma gama de renda bem grande aqui, de vários modelos. Então essa aqui é uma renda que se chama chantilly, ela é 100% poliéster, só que é uma renda bem fina, bem delicada e a gente tem vendido muito, tanto para vestuário quanto para o artesanato. E também a gente tem vendido principalmente para convite de casamento também, porque ela é uma renda fina, olha que lindo. As pessoas que, às vezes, além de usar tradicionalmente as fitas em convite, têm usado muita renda, também para bem casado, a gente tem vendido também para casamento. Então nós temos vários modelos aqui, como a gente pode mostrar para vocês, tem alguns que são de entre meio, igual essa daqui, olha que linda, tudo de entre meio. Ela é com bico, ela tem uma parte maior, pode ser usado também na barra de uma saia ou de um vestido, às vezes que está mais curto, né? Então as pessoas podem estar comprando para aumentar um pouquinho o comprimento da saia ou do vestido. Essa aqui, por exemplo, é uma largura maior, olha que linda também, ela tem vários detalhes, você quer rebordar uma renda também, você pode mesmo, tem algumas flores aqui, por exemplo, você pode ainda rebordar, né? Dar um diferencial na sua renda. Olha que legal, essa aqui de entre meio, ela tem uma partezinha aqui no meio, que você pode, por exemplo, estar colocando uma fitinha de gorburão ou uma fita de cetim, principalmente para colocar em convite de casamento. A gente tem vendido muito esse tipo de renda. Ou para enrolar, por exemplo, um bem casado também. Fica bem interessante, fica algo diferente, né? Que a gente tem visto ultimamente. Então essas rendas aqui, né? Que a chantilly, que a gente mostrou para vocês, ela também tem sido vendida para usar em blusa. Não sei se você já tem visto, né? Por aí, algumas blusas que tem com esse detalhe na renda, às vezes coloca aqui nessa parte aqui, ou na manga, ou na barra embaixo também, fica lindíssima. Então nós temos ela tanto no preto e no branco, né? Esses modelos que a gente mostrou aqui. Elas mais largas, né? Com essa largura aqui também, olha que linda, né? E com esse detalhe aqui que a gente mostrou também. Então a gente trouxe essas rendas aqui, né? Para você estar conhecendo. Que é uma renda bem fina, bem delicada. Para alguns tecidos que tipo um tecido mais leve, por exemplo, né? Não dá para você colocar uma renda pesada. Então esse tipo de renda é ideal para esses tecidos mais leve também. Agora nós vamos mostrar as rendas de tule. Tule, né? Tá muito em alta, né? A transparência, né? O tule branco, preto e a cor da pele. E temos as rendas que elas são em algodão, bordadas com tule. Então a gente tem vendido muito, né? Para colocar em roupa, em saia, vestido. Essas rendas de tule aqui que a gente está mostrando para vocês, nós temos várias larguras. Temos no preto e no branco. Olha que interessante essa aqui também. E também, né? Pode fazer, por exemplo, uma saia, né? Com vários babados. Que você pode colocar um sobreposto, né? Sobre o outro. Você pode estar tingindo também. Como a gente falou, né? Anteriormente, algumas dessas rendas, elas têm um tintal próprio para ser tingido. Mesmo ela sendo um tecido de nylon, de poliamida. Tem um tintal próprio para você estar tingindo na cor que você deseja. Nós temos vários modelos e vários desenhos diferentes, né? Nessas rendas de tule. Tem uma leveza, né? Então não vai pesar na sua roupa. E vai ficar um acabamento bem perfeito. Essa daqui também já é uma renda mais larga. De tule também. Olha que linda essa renda. E como a gente falou também, você pode estar rebordando. Se você quer colocar um estrais, quer colocar um brilho ou uma pedraria, pode estar colocando também. Então a gente tem vendido essas rendas tanto para peças de roupas, artesanato, coisas para casamento. E todas elas que a gente mostrou aqui tem branca e preta e algumas pérolas também. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje. Rendas chantilly e as rendas de tule. E você pode estar vindo aqui na Selva conhecer os outros modelos que a gente tem aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.